Olá pessoal, a paz do Senhor, quero trazer mais uma reflexão para a sua vida. No livro de João, capítulo 2, A Transformação da Água em Vinho, e o tema de hoje é A Culpa é de Maria. Vocês analisem que todo casamento, e principalmente todos os noivos, quando estão prestes a se casar, preparam convites, e no convite eles escrevem, fulano de tal e família. Agora imaginem o noivo da época pegando o convite e mandando para a irmã Maria. Convite para a irmã Maria e família. A irmã Maria tinha sete filhos, entre eles Jesus, e com ela oito, e com o esposo nove. Nove pessoas era o total da família da irmã Maria. Agora imagina que a irmã Maria tem entre os sete filhos, um chamado Jesus que andava com doze homens. Então você imagina que família grande está indo para a festa de um casamento. E quando falta o vinho, quando falta o vinho, procuram quem? Procuram Maria. Maria é a culpada. Maria é que está aqui com a maior família da festa, e a família de Maria. Porque a família de Maria são nove, mas um dos filhos dela trouxe mais doze. Então fique uma pessoa bebendo vinho. E os judeus gostavam de tomar vinho. Então a culpa é de Maria. Faltou vinho, a culpa é de Maria. E é como se alguém tivesse ido no ouvido de Maria reclamar. E Maria já vai vir também reclamar com Jesus, dizendo, Jesus, faltou vinho. Não, faltou vinho. Mas eu quero te dizer, essa é a reflexão para a sua vida. Se Jesus chamar, não se preocupas. Ele se responsabiliza. Se Jesus chamar, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas você não é atingido. Se Jesus chamar para a festa, ele se responsabiliza. Não vai te faltar nada. Pode todo mundo reclamar. Mas a tua necessidade, as tuas necessidades, serão supridas. Que Deus abençoe. Que Deus multiplique o teu pão de cada dia.